Uma comunidade da região metropolitana marcada pela violência tem um dia especial. O Natal Solidário reúne voluntários que emocionam pela doação de tempo, alimentos e, claro, muitos brinquedos. Um exemplo a ser seguido para espalhar paz e esperança. Neste ponto, faltam 23 quilômetros para chegarmos no destino da nossa reportagem. Uma das maiores festas de Natal comunitário do Estado. 1.500 pessoas aguardavam o início do evento. Alvorada é conhecida como uma das cidades mais violentas do Rio Grande do Sul. E hoje está em festa. É Natal aqui no bairro Maria Regina, um dos bairros de maior vulnerabilidade social do Estado. Mais de mil crianças participam do evento. É muita alegria. O Natal existe. É uma benção de Deus, né? Porque eu, como muitas crianças aí, também fui criado nesse ambiente, no bairro onde acontece o bem e o mal também. Então, graças a Deus, acho que em vínculos de muita coisa boa que a gente está fazendo, tantas outras pessoas fizeram também no meu tempo, a gente está conseguindo chegar no objetivo de um mundo melhor. Um evento da comunidade feito para a comunidade. A gente conseguiu mais de dois mil brinquedos. Mais de dois mil cachorros quentes. Refrigerante à reviria. Então, assim, ó, sucesso, sucesso, sucesso total no nosso evento aí. Para nós é gratificante, é gratificante. Muitas famílias buscavam alimento já na chegada, antes da diversão. Voluntárias trabalhavam com muito amor. Eu acho gratificante. Bom poder dar e a pessoa se sentir. É um carinho. Um alimento é a pessoa se sentir aconchegada, com certeza. A senhora enxerga o sorriso quando eles pegam o alimento? Ah, é uma parceria, porque a gente vê tanta fome nesse mundo, né? Então é gratificante muito. Este varal solidário foi criado para distribuir roupas para a comunidade carente. A gente tem dança e acha que às vezes não tem, sabe? Em uma simples roupa usada, olha a multidão, sabe? Tudo que tu puder doar de coração e fazer o bem é maravilhoso, sabe? Eu pudei vir ajudar com o que eu consegui, com as pessoas que eu pedi, me ajudaram com roupa, calçado. Isso é uma coisa mais importante para mim. Vera, moradora de Alvorada, estava encantada com o evento. Olhe para as pessoas carentes, as pessoas que precisam. Que todos, tem sempre um que precisa mais do que a gente. Crianças deixaram mensagem para festejar o Natal. Desde que não tem condições de ganhar presente, hoje vai ganhar. Quero saúde e feliz Natal para todos e Alvorada. Feliz Natal para o meu povo de Alvorada. Sou da Alvorada, sou feliz. Viva a Alvorada! Uhul! E é nesse ritmo de celebração do espírito natalino que o nosso comentarista, o jornalista Kleber Benvenu, traz reflexões para o Bande Cidade de hoje. Boa noite, Kleber. Boa noite, Sérgio. Feliz Natal. Feliz Natal. A ti, para a família Bande. O Natal tem um sentido religioso, claro. É uma data cristã, mas também tem um sentido histórico, cultural. Além da festa e dos presentes, tem uma inspiração para todos que a matéria mostrou aí. E a primeira inspiração é a simplicidade que a gente viu aí. O Filho de Deus veio ao mundo numa manjedoura, numa população simples. Não havia lugar na hospedaria de Belém. E Maria, a mãe, envolveu o menino em alguns panos e acomodou sobre as palhas. Em volta dele, a família, um burrico, um boi, foi ali onde os animais comem que Jesus escolheu nascer. Aquele que mudaria para sempre a história da humanidade veio despojado na simplicidade do presépio. E nasceu numa noite estrelada. Ele que veio para ser luz, para dar respostas à escuridão da vida, para dar sentido à nossa existência. Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? Por que amo? Por que sofro? Por que vou morrer? Todas essas respostas mudaram depois da passagem de Cristo. Então, nesse 25 de dezembro, sem perder a festa, hoje de noite, nós estamos dentro da casa das pessoas. É dia do velho e bom, restou d'ontê, né? Agora a noite vai ser assim. Mas vamos, quem sabe, resgatar também essa mensagem transformadora deixada por Jesus. O maior segredo da felicidade, amai-vos. O Padre Zezinho cantou, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Essa é a ideia. Que bonito, né? E o dia hoje foi lindo, né? Lindo. Para um dia de Natal. Calorão, né? Primeiro calor muito intenso do verão, mas um dia lindo. Dia lindo, ou de parque ou de ar-condicionado, que foi o meu caso. Exatamente, né? A gente...